Olá, bom dia! Governo Federal zera imposto de importação de alimentos como carne bovina, frango e farinha de trigo. Lançado o Plano Nacional de Eliminação da Malária no Brasil, a meta é acabar com a doença até 2035. E na reportagem especial de hoje sobre o Calha Norte, você vai ver como o programa apoia idosos e crianças da região amazônica. Quinta-feira, 12 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal zerou o imposto de importação sobre sete categorias de produtos alimentícios, entre elas carnes e trigo. A meta é ajudar no combate à inflação. O principal objetivo do governo é conter a alta no preço dos alimentos, que tem afetado principalmente a população de baixa renda. A maioria dos produtos teve o imposto zerado. É o caso da carne bovina, carne de frango, incluindo pedaços e miúdos congelados, trigo e farinha de trigo, milho em grão, bolachas e biscoitos, outros produtos de padaria e pastelaria, além do ácido sulfúrico, um tipo de fertilizante. Outro insumo para a produção agrícola, que teve imposto reduzido de 12,6% para 4%, foi o mancozebe, um fungicida muito utilizado nas plantações. Essa nossa atenção aos alimentos, na redução do imposto de importação de alimentos, ela realmente vem ganhando muita força nos últimos meses, em função dessa aceleração e a aceleração que já vinha acontecendo no pós-pandemia, que foi recrudecida pela questão da guerra e todo o impacto da guerra nos preços internacionais, não só dos fretes, mas também das commodities. O governo também reduziu de 10,8% para 4% o imposto de importação para dois tipos de vergalhão de aço, o CA50 e o CA60. A redução nas tarifas de importação foi aprovada por unanimidade em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que incluiu os produtos na Letec, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. A medida entra em vigor nesta quinta-feira e vale até o dia 31 de dezembro de 2022. Sabemos que essas medidas não revertem a inflação, mas essas medidas aumentam a contestabilidade dos mercados. Então, um produto que está começando a crescer muito de preço, diante da possibilidade maior de importação, os empresários pensam duas vezes antes de aumentar tanto o produto. O novo ministro de Minas e Energia falou com a imprensa na noite desta quarta-feira, Adolfo Saxida, defendeu que a matriz energética do Brasil pode atrair mais investimentos do exterior. O Brasil é hoje uma importante referência mundial no que se refere à segurança alimentar e segurança energética. Nossa matriz de energia é limpa e sustentável. Investir em fontes energéticas limpas é um caminho seguro a ser trilhado. E o Brasil se orgulha de sua matriz energética se encontrar entre as mais limpas do mundo. Micro e pequenos empresários e microempreendedores individuais podem renegociar débitos por até 15 anos com descontos de juros e multas. É o programa de regularização que permite o parcelamento de dívidas do Simples Nacional, que inclui também quem foi excluído do regime e aqueles com parcelas vencidas até fevereiro de 2022. A regulamentação do programa de parcelamento de dívidas no Simples Nacional, a exemplo de outras medidas emergenciais, pretende ajudar pequenas empresas e microempreendedores individuais a enfrentar efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Tudo para que o setor consiga regularizar as finanças de modo a permanecer no mercado, gerando emprego e renda. É o caso de Valdinar, do setor de eventos. Ele pretende aderir ao HELP para manter o negócio funcionando. Sem essas condições hoje, infelizmente nós vamos continuar com o débito e falindo em massa. Nós necessitamos desse recurso do governo federal para que nós tenhamos condições reais de nos manter no mercado de trabalho. A Receita Federal calcula que cerca de 400 mil micro e pequenos empresários devem aderir ao HELP e parcelar aproximadamente 8 bilhões de reais em dívidas contraídas até fevereiro de 2022. Mesmo quem foi excluído do regime pode ser beneficiado e dividir o que deve aos cofres públicos em até 180 vezes. A redução de juros e multas pode chegar a 90%. A medida do governo também inclui débitos ainda por vencer. O montante pode ser negociado com os mesmos benefícios de quem tem parcelas em atraso. O prazo de adesão para interessados termina em 31 de maio. Quem estiver interessado em regularizar a situação com a Receita Federal pode acessar o portal do Simples Nacional. O endereço é este que aparece aí na sua tela. A data breve premiou funcionários que desenvolveram soluções tecnológicas como, por exemplo, o auxílio emergencial. Por conta dessa tecnologia e do cruzamento de dados, prejuízos foram evitados aos cofres públicos no ano passado. A data breve auxilia os Ministérios do Trabalho e Previdência e Cidadania na concessão de programas assistenciais e benefícios previdenciários. A empresa processa dados de milhões de brasileiros e fiscaliza as informações. Só no ano passado, conseguiu evitar perdas de 47 bilhões de reais aos cofres públicos. A gente comandou o pagamento de 750 bilhões de reais, mas desses a gente impediu que fossem pagos indevidamente 47 bilhões no total. Para o presidente da data breve, os números são reflexo do trabalho de toda a equipe ligada à tecnologia da informação e comunicação. E para homenagear esses profissionais, a empresa realizou o prêmio Hall da Fama Data Preve 2022. Doze pessoas foram reconhecidas por seu trabalho nos últimos dois anos em oito projetos estratégicos. Um dos homenageados é Rafael Teixeira, que trabalhou no desenvolvimento do projeto do auxílio emergencial. A gente teve que implementar um desenvolvimento rápido para emitir pagamentos para a Caixa, para chegar esse dinheiro no cidadão. Outra homenageada foi Tamara Knup, que integra a equipe do E-Consignado, sistema que permite desconto em folha de parcelas de empréstimos a beneficiários do INSS. A gente mudou toda a sistemática de resposta para o banco na contratação de um empréstimo. Então antes a gente respondia aí com até quatro dias de prazo e a gente passou a responder isso de forma online. A Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá, no interior do Paraná, retornou com a expectativa de bons negócios. Nas últimas edições, a feira movimentou em média cerca de 600 milhões de reais. Nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Expoingá e anunciou a liberação de recursos para a pavimentação de 13 quilômetros de rodovia que corta a cidade. Tecnologia, inovação e sustentabilidade são o foco da 48ª edição da Expoingá, a Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá, no Paraná. Este expositor trouxe gado com melhoramento genético e oferece negócios na área para quem quer investir. A gente trabalha com rebanho comercial. Basicamente a gente pega a pessoa que quer investir no agronegócio, sabe que o agro é rentável, que dá dinheiro, que move o nosso país e traz essa pessoa cuidando da operação dela. Depois de dois anos suspensa por conta da pandemia do coronavírus, a Expoingá está de volta com mais de 1.300 expositores. A expectativa é de que cerca de 500 mil pessoas passem por aqui ao longo dos 11 dias de evento. Entre tantas inovações tecnológicas, a feira também tem espaço para o pequeno produtor. O Almir trouxe alho e temperos da região. A gente tem bastante aqui de produtor da região, então a feira é uma vitrine para nós. Aí o pessoal fica conhecendo os nossos produtos. O evento, que segue até o próximo domingo, conta ainda com uma programação de shows e nesta quarta-feira recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que assinou a ordem de serviço das obras do contorno sul-metropolitano para a construção dos primeiros 13 quilômetros do novo trecho da rodovia. Nessa rápida passagem para o Maringá, estou muito feliz, juntamente com essa bancada aqui presente, por mais do que defender das meios para que o nosso agronegócio cada vez mais prospere. A malária é uma doença transmitida pela picada de um mosquito. Ela causa febre, calafrios e dor de cabeça. Para eliminar a doença no país, até 2035, o Ministério da Saúde lançou um plano para acabar com a malária. O objetivo do Ministério da Saúde é acabar com a malária no país. Em 2021, foram mais de 137 mil casos de malária no Brasil. A maioria está na região amazônica, com 33 municípios, concentrando 80% deles. O Plano Nacional de Eliminação da Malária quer reduzir o número de casos a cada ano. A primeira meta é registrar, no máximo, 68 mil casos transmitidos dentro do Brasil até 2025, e depois zerar o número de mortes até 2030. O objetivo final é eliminar totalmente a malária do país até 2035. Só em 2020, o governo federal repassou mais de 21 milhões de reais em ações de vigilância para combater a malária. Com o plano, serão repassados mais 5 milhões de reais por ano. Entre as principais ações está o combate ao mosquito transmissor. Nós temos várias estratégias para o controle da malária. Obviamente, o controle do vetor, mas não apenas isso, mas o diagnóstico oportuno, o tratamento adequado, a atenção básica no enfrentamento diário das visitas domiciliares que os agentes comunitários fazem a casa a casa, as recomendações com relação ao uso de telas e ao uso de repelentes. Vamos nos empenhar, um compromisso de trabalhar em conjunto com os estados e com os municípios para levar essa esperança para a população do Brasil. Hoje, em mais uma reportagem especial sobre o Calha Norte, você vai ver como o programa apoia idosos e crianças da região amazônica. Rio Preto da Eva, a 50 quilômetros de Manaus, tem 35 mil habitantes. Aqui, no Centro Social, encontramos idosos e crianças juntos, todos se divertindo. Eu gosto de brincar, de cantorias, de correr e de desenhar algumas vezes. Era um campo aqui, antes de fazer essa construção aqui. Era um espaço completamente vulnerável às famílias, digamos que era assistido, né, empossado pelo tráfico. Desde quando inaugurou o Centro Social, a gente consegue fazer, chegar mais próximo às famílias, trazer políticas públicas, né, de direito para todas as famílias da comunidade. O Centro foi construído por 250 mil reais, recursos do programa Calha Norte, responsável por equipamentos sociais na área amazônica. Há poucos quilômetros dali, encontramos outra obra que também teve verba do programa. O Centro tem hoje 340 idosos e inscritos, tanto da zona rural como na área urbana. Aqui, eles aprendem a ler, tem aulas de artesanato, de educação física e até de dança. Aprender a ler na terceira idade, por que não? 22 idosos estão matriculados na classe de alfabetização. Você não tem a oportunidade de viajar para conhecer outros espaços, outros lugares, então você lê. E quando a gente lê, eu contei várias histórias para eles e muitos sentirem, eles têm desejo, que não sabiam nem assinar o nome. Uma vez por semana, a dona Maria Irlândia vem aqui. Ela adora fazer artesanato e atividade física. A aposentada conta que se sente melhor ao encontrar outros amigos. Eu me sinto bem aqui, me sinto acolhida. Dona Marta frequenta o centro desde que ele foi inaugurado, há dois anos. Eu gosto muito de dança, eu. Lá em casa, não falta. E amanheço, colocando o CD, eu vou dançando. Meto a roupa de banho, boto chapéu, me enfeito tudo. Bom dia! E amanhã, na última reportagem especial sobre o Calha Norte, você vai acompanhar as ações do programa no atendimento de saúde à população amazônica. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. E amanhã, na próxima reportagem especial sobre o Calha Norte. E amanhã, na próxima reportagem especial sobre o Calha Norte.